Música 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 Que ela hoje o coração for Estar em tudo só, sinto teu amor Agora é a hora Que vocês se atingem comigo 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 Tem que ser você, tem que ser, tem que ser você, sem ser necessário te ver Assim me cria, sempre explorando, bate no salão, bate no cantão Quando a gente ama, com esse dinheiro, só se dança, só se dança De novo, eu quero te dê, eu quero te dê, eu quero te dê, eu quero te dê, eu quero te dê Eu sempre amarrar Próximo! Conheço, Lecho! Simão! Simão! O que te fala sem cantar, o que te fala sem brigar Eu te amo, eu te quero ver Vou pedir pra você rodar, vou pedir pra você amar Eu te amo, eu te amo, eu te quero ver Meu amor, acima de boa, eu te quero ver Bate o sorriso, eu te quero ver Nada a gente ama, eu te quero ver Eu te amo, eu te amo, eu te quero ver Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Obrigado.